Oi meninas, eu estou aqui num lugar que eu considero o projeto mais bem feito do governo do estado de São Paulo, em algum prato, gente, aqui está lançado, o cardápio é maravilhoso, isso inclui uma fruta, um pãozinho, um suco, mais amor de feijão, uma carne, uma salada, isso eu considero um projeto perfeito, um lugar assim que entra e sai gente toda hora, parece um formigueiro que estão lotados, e eu queria estar falando sobre isso com vocês, nessa vida de blogueira você tem que mostrar um pouco de tudo, e eu considero aqui, gente, talvez o maior e melhor projeto do governo do estado, não tenho nada a favor, nem ponto ao governo, mas tenho muito a favor a esse projeto, mas todo o trabalho, eles vêm almoçar todos os dias, eu e meu filho Michel estamos aqui, viemos também almoçar, porque estávamos na rua, e para quem não conhece esse projeto, por apenas um real, o que é um real? A comida que se coloca aqui, é uma quantidade que eu não consigo comer, mas tem pessoas trabalhadoras, que vêm, tem aposentados que não fazem ônibus, que vêm em outras cidades, se alimentar aqui, e eu acho isso assim, muito especial, sabe? Existe o café da manhã, por exemplo, existe o café da manhã, que é maravilhoso também, e um lugar assim, sem definição, desculpem eu ter abaixado a câmera, mas eu estava pagando o meu prato, né? A gente pega um cartãozinho, que eu vou estar mostrando, que é esse, olha, esse é um almoço para adulto, existe de almoço para criança, existe uma bandeja roxa, onde você pode pegar duas carnes, porque, afinal, por um real, é você comer uma carne, uma fruta, um pão, um suco, uma salada, uma fruta, né, não sei se já tem, estou repetindo, e um lugar assim, lotado, eu vou dar uma geral para vocês verem. Eu vou ter uma visão razoável do lugar, fora essa parte aqui onde eu estou, é o piso inferior, mas existe o piso superior, onde também ficou muito chico e aglentando. Esse barulho de pratos, é porque cada um que come já vai colocando o seu prato, suas coisas lá, para você também colaborar, né mesmo? E, gente, tem salada, sabe? Um banheiro bem limpinho, um lugar aqui para te lavar a vida, você pode lavar as mãos antes de se alimentar, você pode, só não pode repetir, porque eu considero assim, né, gente, um real, se você ainda for repetir, você pode entrar na fila novamente, que é bastante demorado, e pegue uma nova piscina, né, para você comer outra vez, entendeu? Então, assim, é um vídeo rápido, onde, daqui a pouquinho, eu vou estar ligando a família novamente, para mostrar para vocês o que vem no prato, tá bom? Um beijinho, meninas, tá daqui a pouco, tá? Meninas, eu vou mostrar para vocês agora o que tem no nosso prato, tá bom? Olhem, é um prato completo, aqui eu vou deixar bem ver, tem feijão, salada, arroz, um pouquinho de farinha que eu gosto, frango, chique, frango, E скate de laranja, tomo de farinha, somente, e ou こことi, bolonинов, e lá, baixas, e salada, em que ce e o summum, guardanato, gareola, majica, Aqui vocês veem que a bandeja do céu é laranja, porque é uma bandeja que vem um pouco mais de comida. A minha bandeja é cremina, porque é um pouquinho menos de comida. E aqui em volta tem muita, muita gente e isso... Fala oi, vocês meninas! E aqui eu considero o ato principal como um objetivo maravilhoso. Então é isso meninas, vocês terão agora o contato. Um beijo até lá.